São três da manhã, a chuva cai nas ruas da cidade Bate uma saudade no meu peito Vejo-se-me em direito, mas falta-me a vontade Eu não sou eu, se tu não estás Se é o mar que nos separa Vou secá-lo de saudade E apertar-te contra o peito Vejo feito de vontade